E aí, escutem! Tem alguém nos chamando! É a coelhinha! E fazendo malabarismo! Ah, oi! Achei que um pouco de malabarismo ajudaria a passar o tempo! Sabiam que essa brincadeira exige foco? Ficar focado não importa se aconteça! Só focar e focar! Cuidado, coelhinha! Terou foco! Ufa! Não sobrou muito gelo, não é mesmo? Não se preocupe, coelhinha! O robô Blaze está quase aí! Ótimo! Tudo bem! Então, se precisarem de mim, sabem onde me encontrar! Tchau! Vamos lá! Temos que seguir em frente! Bela escalada, Blaze! Ei, olhem! Ali está a água! Ela está bem debaixo dessa geleira! A coelhinha deve estar bem ali! Mas pra salvá-la, temos que correr! O gelo está derretendo! Não se preocupem! Eu tenho uma coisa pra chegar na geleira extra rápido! Ativando o Snowboard Robô! Isso aí! Agora se segurem! É a hora do Snowboard! Legal! Cuidado, Robô Blaze! Tem um penhasco na sua frente! Oh-oh! Temos que achar um jeito de passar por ele! Ei! Talvez eu possa passar com o meu Snowboard por uma daquelas pedras de gelo! Como uma rampa! É! Se escolhermos a certa, ela vai nos lançar até o outro lado! Trocando para o modo visor! Se passarmos pela pedra vermelha, o Blaze vai aterrissar aqui! Se formos pela pedra azul, ele vai aterrissar aqui! Qual das duas pedras vai lançar o Blaze para o outro lado? A vermelha! Certo! Manda ver, Blaze! Uhul! Isso aí! Conseguimos! Oh-oh! Tem um outro penhasco logo à frente! Calotas! Vou precisar de um salto ainda maior dessa vez! Se o Blaze passar pela pedra verde, ele vai aterrissar aqui! Se ele passar pela pedra laranja, ele vai aterrissar aqui! Qual das duas pedras vai lançar o Blaze para o outro lado? A laranja! Isso! Yeeahoo! É! Isso foi demais! Nós estamos quase chegando na água! Mas pra chegar lá, tenho que dar o último salto! E é melhor que seja o maior salto de todos! A pedra azul vai me lançar até aqui! A vermelha vai me lançar aqui! E a verde vai me lançar até aqui! Qual das três pedras vai me lançar para o outro lado? A vermelha! Isso! Lá vai! Uhul! He-he! É! É! Conseguimos! Mandou bem, Blaze! E olha! Ali está a coelhinha! Vocês chegaram! Eu sabia que iam conseguir! Eu sabia! E aí eu continuei sabendo! E eu soube de novo! E de novo! Ei, coelhinha! Tenha cuidado! Uau! Oh, não! Eu acho que a coelhinha não vai aguentar muito tempo! Então temos que chegar até ela super rápido! Nós precisamos da super velocidade! Para nos dar super velocidade, digam... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Vai, Blaze! Estou caído! Uhul! Uhul! Lubou, Blaze! Eu te peguei, coelhinha! Agora se segure! Você conseguiu, Blaze Você está em segurança agora, coelhinha Obrigada, 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 obrigada E olha, coelhinha Você ainda tem todas as bolas de neve Que bom Agora podemos fazer a minha coisa favorita no mundo todo O que é? Guerra de neve Alguém aí disse Guerra de neve Espera a gente Guerra de neve